A Parada da Diversidade é promovida pela GLEPS, Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo. O coordenador executivo e fundador da entidade conversou com nossa equipe de reportagens sobre os preparativos do evento. Além da Parada da Diversidade, outras atividades estão programadas. A programação ficou assim. Na sexta-feira, a partir de 8 horas da manhã, acontece o seminário no Centro da Juventude do bairro Volta Redonda. No sábado à noite, apresentações culturais. Na sede da GLEPS, na Coab, a partir das 7 da noite. No domingo, acontece a Parada da Diversidade, com trio elétrico e atrações musicais. A cantora Vi Marinho e os DJs Gil Denor e DJ Cássio Moraes vão animar o evento. Mais uma vez, a Avenida Senador Alexandre Costa será o palco da Parada da Diversidade. Esta é a 14ª edição do evento, que promete reunir milhares de pessoas para celebrar todas as formas de amar. No domingo, a partir das 5 horas da tarde, na Avenida Alexandre Costa, aí nós vamos celebrar todas as formas de amar, de respeito, e a gente convida a população para estar lá. E o Trio São Bahia, DJ Cássio, DJ Jidenor, e várias outras atrações que só você ir para você ver. Conheça o tempo! Dias, o que é o palco? Dias, o que é o palco? Dias, o que é o palco?